Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente de Foz do Iguaçu nesse dia frio e um bom lugar para ler um livro, pense num dia frio, tudo nublado, olha como é, estão vendo o caos mas vamos deixando esse like, compartilhando o vídeo, eu me lembrei que eu tenho que dar um alerta só para os estudantes, que ninguém nunca falou no canal, eu acho que eu já falei uma vez, mas faz muito tempo sabe o que é meus amigos? É que as pessoas não sabem como é o trânsito da ponte então a gente vai falar agora sobre o trânsito da ponte, mas vamos deixando esse like, compartilhando o vídeo porque eu dependo de vocês para a evolução do canal, vocês tem que saber meus amigos o seguinte, que a coisa não é brincadeira, o trânsito da ponte, ele tem um fluxo muito constante né principalmente em feriado, nos finais de semana, né, sexta-feira fica lotada a ponte quando tem um feriado na semana, então o que acontece, as pessoas não informam que na verdade, a ponte da amizade, ela também fecha é uma curiosidade né, que os estudantes tem que saber o Paraguai adora fazer manifestações na ponte adora um protesto a resultado, e onde é o protesto? na ponte da amizade, ninguém sobe, ninguém desce então tem que ficar atento também a esse detalhe se vão alugar imóveis nessa região porque tem esse problema né esse problema grande que é o problema da ponte ser interditada mas a gente também tem que entender que é um outro país uma outra legislação, então quando eles fecham a ponte, eles fecham o mesmo ninguém vai, ninguém volta então o que acontece os estudantes ficam né a mercer dessas pessoas que precisam transitar na ponte da amizade de um lado pro outro e não sabe como fazer tudo bom? então o que acontece os estudantes tem que ficar atento né então se vai alugar um imóvel pensa em ficar fazendo a travessia de carro saiba também que tem que tirar o seguro carta verde né pra vocês poderem transitar no Paraguai com segurança porque o que acontece as leis do Brasil é uma e as leis vingentes no Paraguai é outra então nunca é a mesma coisa não pense vocês que é a mesma coisa que não é tá bom? são países distintos e cada um no seu quadrado não é verdade então não pense em fazer o que vocês fazem no Brasil, no país vizinho que isso não vai dar certo temos também o transporte de micro-ônibus né que pega os estudantes universitários eu tenho um contato de uma pessoa no Paraguai e três contatos dos maiores transportes de micro-ônibus pro Paraguai do lado do Brasil quem precisar de transporte universitário para estudante entre em contato que eu passo o contato de quem está disponível no momento né e é isso vocês tem que saber desses detalhes a travessia de ônibus internacional custa 12 reais né e quem está na ponte da amizade para o CP é um pulo então não tem segredo tá bom? então vamos que vamos juntos e misturados vamos deixando esse like compartilhando o vídeo que a gente depende de vocês no canal Nós em Foz espero que essa informação tenha ajudado vocês tá bom? tchau